Olá, me chamo Rosângela Nascimento do Artesanato em Casa. Hoje eu vou ensinar para vocês este lindo mandacaru conhecido como cardeiro. Olha só, que coisa mais linda este mandacaru conhecido como cardeiro. Vou falar um pouquinho sobre o mandacaru para vocês. O mandacaru, ele é um cacto conhecido como cardeiro, muito encontrado no Nordeste. Ele chega até 6 metros de altura, os animais também se alimentam do mandacaru ou conhecido como cardeiro. Muito encontrado na Caatinga, em lugares secos do Nordeste. Vamos lá para o nosso passo a passo, fazer o nosso mandacaru. Isso aqui são os frutos, as frutinhas que nascem no mandacaru, que se comem muito deliciosa também essas frutas, que ela tem uma cor pink. Olha só, eu fiz um pouco parecido com o original. Espero que vocês gostem. E vamos lá para o nosso passo a passo, fazer o nosso mandacaru, mais conhecido como cardeiro. Vamos lá. Vou deixá-lo aqui no cantinho e vamos para o nosso passo a passo. Primeiro, eu peguei uma lata e meia de areia, aquelas latas de leite ninho. Coloquei um saquinho, coloquei aqui dentro e estou usando um potinho de sorvete, certo? E vamos logo enfeitar o nosso potinho. Aí, peguei uma tira, uma tira de juta medindo. Para enfeitar o nosso pote primeiro, medindo 6, 6 por 55, que é para a gente arudiar o nosso potinho de sorvete. Peguei outra tira de, isso aqui é algodão cru, medindo. 49 por 11, para a gente também colocar aqui no nosso potinho. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar esse saquinho de areia daqui, né? Para não atrapalhar na hora da gente fazer a nossa colagem aqui. Primeira coisa, pega a cola quente, passa um pouco da cola quente aqui no meio, ó. Bem aqui no meio, pega o nosso tecido de algodão, ó. Coloco aqui, certo? Prendo assim e vou arrudear colando ele todinho aqui, ó. Para ele ficar todo coladinho. Cheguei aqui no final, ó. Tá vendo, ó? Colei o paninho todinho aqui, certo? Aí agora, eu vou colar essa juta aqui, ó. Ó, começando daqui, ó. Não tem segredo. Não tem erro também, ó. Coloco cola aqui. Coloco a juta aqui, ó. Metade para baixo, ó. E a outra metade para dentro, certo? Aí, eu vou fazendo isso. Arrudeando todinho assim, ó. Colando ele aqui, todinho, certo? Nesse cantinho aqui, ó. Ó. Essa parte vai para dentro, essa aqui fica para fora, certo? Metade com metade. A gente vai arrudear todinho desse jeito. Ó, cheguei aqui no final, ó. Tá vendo, ó? Colei aqui. Aí, agora, a gente vai pegar, ó. Põe cola aqui, ó. Bem aqui, ó. E coloca, ó. Para dentro, ó. Vem? Vai colocando assim ele todinho. Até o final. Ó, colei todinho, tá vendo? Aqui, ó. E aqui. Aí, agora, a gente vai pegar o fio de sisal. E vamos começar a enrolar daqui, ó. Deste cantinho aqui, ó. Daqui, certo? Vamos colocar um pouquinho de cola quente aqui, ó. Para segurar o sisal, ó. Coloca aqui. E vamos fazer assim, ó. Marquei aqui, ó. Tá vendo? Aí, vou arrodeando ele. Eu vou dar umas dez voltinhas. E ele vai vir até aqui, mais ou menos. De dez a quinze. E vocês vão dando as voltinhas na necessidade que a gente for vendo, né? Que vai precisando das voltinhas com o sisal, certo? Vou dar as voltinhas com o sisal. Então, tá aí aqui, ó. Cheguei aqui no final, ó. Coloco. Eu tô usando isso aqui para não me queimar, certo? Porque a cola tá muito quente. Aí, aqui, eu corto aqui, ó. Certo? E segura aqui assim, ó. Aí, eu peguei um entremeio, ó. Isso aqui é um entremeio. Olha como é lindo esse entremeio. Aí, coloquei dentro dele, ó, o fio de sisal, tá vendo, ó? Com a agulha e passei ele aqui. Aí, agora, com ele, você pode estar usando viés. Pode estar usando o que você que tiver em casa, né? Aí, aqui, ó. No meio, né? Eu vou medir aqui, ó. Certo? Eu meço aqui o meio. Para começar novamente com o nosso fio de sisal, ó. Ó, nessa, medir aqui, ó. Aí, aqui, vou começar novamente aqui com o nosso fio de sisal aqui. Tiro ele aqui, que eu não vou pregar ele agora. Vou começar novamente com o fio aqui, ó. Aí, vou arrodear. Dá outras voltinhas. Aí, quando eu terminar as voltinhas, aí eu conto quantas voltinhas foram dadas. Vem aqui, ó. Cheguei aqui no final. Boto um pouquinho de cola aqui, ó. E prendo, né? Com o auxílio disso aqui, para não se queimar, ó. Vai ficar assim. Aí, agora, a gente vai pegar o entremeio, com o sisal no meio. E vamos passar aqui, ó. Deixa eu acessar aqui no canto. E, ó. Aqui no meio, ó. A gente vai passar um pouco de cola assim, ó. Pode passar cola assim. E pegar o nosso entremeio, ó. Colocar aqui no meio. Ó. Aqui no meio, certo? Aí, a gente vai arraviar ele todinho assim, desse jeitinho. Cheguei aqui no final, ó. Aí, corto aqui. Bem aqui assim, ó. E coloco, ó, a colinha aqui, ó. E venho aqui assim, ó. E faço isso aqui, para não se queimar. Esse algodãozinho que eu coloquei aqui embaixo, é para ajudar a colar o fio de sisal. Você pode estar usando qualquer tecido que você tiver em casa. Aí, aqui, a gente agora vai usar esse outro pedacinho aqui, ó. Bem aqui, ó. Passa a cola aqui. E vem com ele, novamente, com esse outro pedaço, ó. Coloca bem aqui, assim, ó. Coloca assim. E vamos arraviar do mesmo jeito. Aqui, ó, chegando no final. Bota o botão de cola aqui, ó. E seguro assim, ó. E aqui, eu corto esse pedacinho aqui. Sobrou, né? Bota o cola aqui, ó. Para não soltar. Ó. Aí, vai ficar assim. Vê? Como vai estar ficando lindo. Aí, a gente vai botar a nossa areia aqui dentro. Vamos colocar a areia aqui. E vamos deixar ele aqui no cantinho, certo? Deixar aqui no cantinho. Para a gente fazer o nosso... A nossa rosa. Que a gente vai colocar aqui. Que é bem facinho. Vamos pegar 15 pedacinhos de sisal. Ó. 15 pedacinhos de sisal. Eu fiz 15. Medindo 13 centímetros. 15 pedacinhos de 13 centímetros. Aí, a gente vai fazer o quê? Na pontinha dele. Dá um pinguinho de cola, ó. E faz isso aqui, ó. Ó. Faz isso aqui para colar, certo? Colou, ó. Colou. Tem cuidado para não se queimar. Aí, eu cortei um círculo. Um círculo. Um círculo de papel, ó. De papel. Medindo. 4 por 4. Certo? É que a gente vai fazer aqui. Montar a nossa rosa. Olha só. Bota um pouquinho de cola aqui, ó. Ó. Vamos montando assim, ó. Ó. Bota um pouquinho de cola aqui. Ó. Porque eu já tinha preparado todas, ó. E, ó. Vamos fazer isso aqui. Intercalando elas assim, ó. Colocando elas até o final. Pronto, ó. É a que pegou. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez pétalas pegou. Aí, agora a gente vai pegar essas aqui, ó. Essas cinco. E vamos fazer isso, ó. Não tem segredo, ó. Colocam aqui, ó. Vamos colocando assim, ó. Coloca essa aqui. Essa outra aqui, ó. Essa aqui. Ó. E essa aqui, a última. Certo? Coloca aqui. E a gente vai com isso aqui, auxílio, né? Diz isso aqui, ó. Fez isso. Aí, agora, a gente vai pegar o nosso sisal. Olha só. Vamos pegar o nosso sisal e fazer isso, ó. Um pindinho de sisal aqui, ó. De cola aqui no sisal. Ó. Fez isso aqui, ó. Certo? E vamos fazer isso aqui, ó. Ó. Só isso aqui, ó. Ó. Só girando assim, certo? Aí, de vez em quando, assim, você vem, ó. Coloca um pinguinho de cola, ó. Só pra segurar o círculo, ó. Que você está fazendo assim, arrodeando só com sisal. Ó. Cheguei aqui, ó. Aí, eu corto aqui, ó. Bota um pinguinho de cola, ó. Que eu fui só rodando, né? Rodando, rodando, pra chegar até aqui. Aí, eu vou medir pra vocês quanto ficou esse círculo que eu fiz, né? Com o sisal. Ó. Ele ficou quatro e meio por quatro e meio. Aí, a gente vem aqui. A gente vem aqui, ó. Colocamos cola bem aqui, ó. Bem aqui. Ele coloca a cola. Coloca a mesma cola. E vem com o nosso círculo, ó. E faz isso aqui. Ó. Certo? Ó. Como fica bonita. Essa rosa. Só com fio de sisal. Aí, antes de eu colocar essa pérola aqui no meio, eu vou pegar um fósforo. Olha só. Pegar o fósforo. Pegar a vela, ó. Uma vela. O fósforo. Olha só. Faço isso, ó. Dentro de um, coisinha pra não, ó. Vou passando aqui. Pra queimar, esses fios, ó. E não queima o sisal, ó. Só queima os fios. Tá vendo, ó? É muito interessante isso, ó. Tá vendo? Só queima os fios. Pronto. E fica bem legal, ó. Soltou foi muito. É porque, pra o vídeo não ficar muito longo, ó. Isso aqui é só tirar aqui, ó. Né? Ficou assim. Aí, aqui, você vem com um botão. Pode ser qualquer botão da sua preferência aí, ó. Botou no meio aqui, ó. E colocou o botão aqui, ó. E aperta. Pra segurar bem esse botão. Aí, a gente vem aqui. Centraliza aqui, ó. O meio. Centralizei o meio aqui, ó. O meio, certo? A gente vem com cola, ó. Coloca cola aqui, ó. Ó. Bastante cola. Pode botar cola aqui, ó. Pra ficar bem presinho. Deixa eu olhar aqui na minha frente aqui. Pra não ficar torto. Ó. Olha só. Aí, você vem e segura um pouco aqui, ó. Pronto. Já tá pronto. O nosso vazinho pra gente colocar o nosso mandacaru. Vamos deixar aqui, ele no cantinho. Ele já tá pronto. Agora, a gente vai preparar o nosso mandacaru, certo? Muito fácil de fazer. Olha só. Esse aqui é o grande. E esse aqui é o menor, certo? Esse grande, ele tem... Ele vai ter sete, sete, por... Vinte e três. O maior, sete, por vinte e três. E o menor vai ter... Doze e meio, por sete. Tudo a mesma largura. Só muda no tamanho. Aí, você vem, ó. Com um papel, ó. E faz isso. Dobrou aqui, ó. Dobra assim, no meio. Não tem erro, ó. Dobrou assim, no meio, ó. Tá dobrado, certo? Aí, faz isso, ó. Vem aqui, ó. Olha só. Faz assim. Mede do mesmo tamanho que eu medir, né? Faz assim, ó. E faz só assim. E recorta. Aí, vai ficar assim, certo? Vai ficar assim. E vai ficar assim. Não tem erro pra fazer a folha do mandacaru. Carteiro, né? Que é conhecido como cardeiro. Aí, olha só. Eu já fiz essa aqui, né? Pra adiantar. Que essa aqui é a maior, ó. Essa aqui é a maior. E vamos fazer essa menorzinha aqui agora. Já adiantei aqui. O pés ponto, né? Que a gente vai fazer. Aí, a gente vai fazer o pés ponto aqui, ó. Aqui, no outro vídeo, né? Que eu ensinei o cacto. É do mesmo jeito. Não tem erro. Muito fácil de fazer, ó. Dei um retrocesso aqui. E aqui, ó. Eu vou fazendo isso, ó. Fazendo isso aqui, ó. Só fazendo alinhavo, ó. Alinhavo assim, ó. Aí, eu puxo. Olha só. Como é fácil. Vou fazer isso aqui até o final. Cheguei aqui no final, ó. Dou um retrocesso aqui no final. Olha só. Dei um retrocesso bem dado pra não soltar, ó. Aí, cortei. E tô usando a linha de crochê, ó. Verde. Quase da mesma cor. Certo? Aí, aqui no meio, você faz isso aqui. O meio. Vem com uma réguazinha, ó. Aqui no meio. Ó. Vem aqui no meio. Onde eu marquei com a régua, ó. Aí, vem com o lápis, ó. E faz isso aqui, ó. Certo? Pode fazer isso aqui que não vai ver. Ó. Aí, aqui, ó. Vamos fazer um sanduíche aqui. Ó. Vou fazer um sanduíche aqui, ó. E essa aqui, certo? Faço isso aqui. Coloco o alfinete aqui, ó. Ó. E o alfinete aqui. Ó. Do mesmo jeito que eu tô fazendo um S, eu fiz essa maior, viu? É a mesma coisa. Só muda o tamanho. Certo? Fiz isso aqui. Venho com a linha. Novamente, ó. Venho com a linha novamente. Ó. A mesma coisa do cacto que eu fiz, ó. Lá atrás, no vídeo anterior, né? Que eu tenho aí no canal. Certo? Ó. Aí, aqui, ó. Eu vou fazendo um alinhavo daqui pra cá. Aí, eu mostro pra vocês como vai ficando. Pronto. Ó. Cheguei aqui no final. Do retrocesso, ó. Do retrocesso bem dado aqui, ó. Pronto. Já deu o retrocesso assim. Sim. Lembrando. Esse aqui, você vai cortar seis vezes no feltro verde. Esse aqui, vocês vão cortar também seis vezes no feltro verde. Certo? Pra fazer essas três partes aqui, ó. Uma, duas, três. Do mesmo jeito que é esse, aquela lista. Seis e seis vezes. Pra não esquecer. Aí, agora, eu já fiz isso aqui, ó. Ó. Tá preso. Vou vir com a manta. A manta acrílica, ó. Ó. Vou começar a encher. Cada gominho desse aqui, ó. Cada gominho desse aqui. Com a ajuda desse pincel aqui, ó. Eu vou começar, ó. Encher, ó. Olha só. Vou encher todos, ó. Assim, tá vendo, ó. Não tem segredo, ó. Colocou aqui, ó. Um pouquinho, ó. Vem com, ó. Auxílio. Porque, ó. O pincel tem esse aqui áspero, ó. Aí, fica legal da gente colocar o enchimento aqui dentro, ó. Certo? Vou encher todos. Pronto. Já enchi, ó. Certo? O menor. Aí, a gente vem com o nosso vasinho. Aí, aqui, é um papelão. Que eu botei aqui em cima, certo? Risquei. E cortei pra ficar no formato da nossa vasilhinha de sorvete, né? Isso aqui é uma vasilhinha de sorvete. Aí, eu vim, ó. Fiz um buraquinho aqui, outro aqui. Vocês vão entender já já pra que eu fiz esse buraquinho. Aí, aqui, eu venho, ó. Colocando cola aqui, ó. Eu vou colocar uma cola aqui, do lado. Que é pra mim colocar esse papelão, certo? Aqui, ó. Coloco bem aqui, assim, ó. Ó. Aí, venho e coloco o papelão, bem aqui, ó. Coloco aqui e aqui, ó. Certo? Ficou assim. Colocado assim. Segura só um pouquinho pra colar. Só um pouquinho assim pra colar. Ó. Colei aqui. Aí, agora, a gente vai pegar, ó. Colocar cola aqui, ó. Num cacto maior, ó. Bota a cola mesmo aqui, ó. Tem bastante cola. Venho aqui, ó. Nesse aqui, ó. E faço isso aqui, ó. E segura, ó. E segura assim. Venho com o outro, ó. Coloco cola aqui, ó. Bota a mesma cola. Pra ele colar. Vem aqui, ó. E enfia ele aqui também, ó. Nesse outro ladinho. E segura pra ele colar um pouco. Ó. Aí, agora, ele tá coladinho aqui. A gente vai pegar, deixar ele aqui no cantinho. Certo? Deixa aqui no cantinho. E vamos fazer as nossas frutinhas. Olha. Eu fiz. Oito frutinhas, né? Com essa que a gente vai fazer. Que é um fuchiquinho. Olha só. Como é fácil essa frutinha. Que a fruta do mandacaru, ela é pink. Ela é um rosa pink. A fruta. Vocês podem pesquisar. É uma fruta muito linda. Linda e deliciosa. Ó. Essa aqui é, sim, 4,5 por 4,5. Essa frutinha. Aí, a gente vai fazer um fuchico, né? Que todo mundo sabe fazer um fuchico, ó. Desse jeitinho aqui. E vamos encher com o enchimento. Ó. Terminei aqui, ó. Pego um pouquinho, ó. Ó. Um pouquinho. Faço uma bolinha, ó. Com enchimento. Coloco aqui dentro, ó. E puxo, ó. E com o auxílio, ó. Do pincel, ó. Fazendo assim, ó. Ó. Fiz isso, ó. Só dá o retrocesso aqui, ó. Ó. Como é fácil de fazer a frutinha do mandacaru, ó. Fiz isso aqui, né? Outro retrocesso aqui, ó. Ó. Desse jeito aqui. Ó. Puxei, ó. Tá pronta a frutinha do mandacaru, ó. Oito frutinhas. Vou deixar essas frutinhas aqui. Que a gente só vai colocar ela depois. Aí, agora, a gente vai colocar os espinhos no nosso mandacaru. Olha só. Isso aqui foi... Ó. De uma vassoura. Isso aqui foi de uma vassoura, ó. Que eu peguei aquelas vassouras de garrafa pet. Eu não sei se no lugar de vocês tem essas vassouras, que é feita com garrafa pet, ó. Que é bem fininho. Se não tiver, pode ser aquelas vassouras de piaçava também, né? Que tem isso aqui, certo? Aí, o que é que eu vou fazer? Vou pegar... Dois, ó. Medindo. Eu vou medir, né? O tamanho que vocês vão usar aí. Cada um tem onze e meio. Cada um bichinho desse aqui, ó. Aí, eu faço isso, ó. Certo? Aqui no meio, ó. Dobrei os dois, ó. Certo? Os espinhos, eles são grandes. Os espinhos do mandacaru. Aí, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Pego aqui, ó. Boto um pouquinho de cola na ponta. Venho com os dois. Olha só que coisa fácil. Escolho aqui um lugarzinho aqui, ó. Ó. Na ponta. E seguro. Seguro um pouco, certo? Ó. Eu vou botar cola aqui, ó. Um, dois. Fiozinho desse, ó. Que foi da vassoura, ó. Ele é durinho. Venho aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Aqui não tem o meio, ó. Aqui, ó. Vem aqui, ó. E seguro pra colar. Eu vou fazer desse jeito aqui que eu tô mostrando a vocês, ó. Depois a gente recorta, certo? Pra não ficar muito grandão. Eu vou encher, ó. Só nessas lateralzinhas aqui, ó. Ó. Só nesse aqui, ó. Eu vou colocar os espinhos. Vou colocar em todos. Ó, coloquei, ó. Em todos os gominhos, eu coloquei os espinhos. Aí, agora, aqui em cima, a gente vai colocar mais espinho, ó. Bota cola, certo? Segura bem assim, ó. Dobra assim, ó. Os espinhos. E fica segurando pra colar. Até colar. Segurei, ó. Colou. Aí, eu venho aqui, ó. E dou uma recortadinha aqui, ó. Ó. Corta aqui, ó. Certo? Pra não ficar bem grandão. Só aqui em cima. Pronto. Aí, agora, a gente vai vim com as nossas frutinhas, certo? Que são oito frutinhas. Olha só. Vamos colocar a cola aqui, ó. No cantinho. Bem aqui na pontinha. Procura um cantinho aqui, ó. E segura. Ó. Segura bem direitinho. Colei, ó. Vamos, agora, distribuir as oito frutinhas, certo? Aqui tá na frente, ó. Essa aqui, a gente bota aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. E segura. Até colar. Desse jeito aqui, eu vou distribuir as frutinhas, tá certo? Olha só, como ficou lindo, tá vendo? Agora, a gente vai colocar isso aqui, é fio de sisal. Eu peguei tinta de tecido verde, misturei com álcool, tingi e coloquei no sol pra secar. Pra gente fazer isso aqui, ó. A gente pegar, ó. Faz isso, ó. Abre, ó. Ó. Pode puxar assim. Certo? Puxa, ó. E faz isso, ó. E vamos colocando aqui dentro. Ó. Não tem segredo. Com a ajuda disso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Com a ajuda disso aqui, ó. A gente tá empurrando, ó. Empurrando aqui, tá vendo? Com a ajuda disso aqui. Vamos empurrando. Vamos enchendo assim. Ó. Não tem segredo, ó. Já estamos terminando a nossa peça, né? O mandacaru. Que tem aqui no Nordeste. Muito lindo o mandacaru. Os animais na seca. Os animais, quando tá na seca, se alimenta desse aqui. Dessa plantinha aqui do mandacaru. Dessas frutinhas. Dessas frutinhas. E se chama cardeiro. Aqui. No interior. Do Nordeste. Conhecido como cardeiro. Mas é o mandacaru. E também serve de alimento pra gente. Humano, né? Tanto pra animal. Como pra o ser humano. Ele serve de alimento. Já matou. Muita fome de muita gente. E essa fruta que dá no mandacaru. Ela é muito deliciosa. Vocês pesquisem aí. Tanto ela é deliciosa. Como faz muito bem pra saúde. Ela é maravilhosa. Vocês pesquisem aí. O mandacaru. Certo? E vocês vão ver. Que maravilha. É o mandacaru. Pra saúde. Pra os animais. E linda. Porque ela é um cacto, né? É um tipo de cacto. Preenchendo aqui tudinho. Aí aqui, ó. Fica como se fosse o matinho, né? Do chão, ó. Aqui. Aí deixa assim mesmo. O matinho verde, né? Pra ficar bem bonitinho. Espero que vocês tenham gostado, né? Do nosso mandacaru. É uma planta muito bonita. É um cacto, né? Espero que vocês façam. Comentem aí o que vocês estão achando desse vídeo. Olha só. Isso aqui ficou igualzinho, ó. Os espinhos. Porque o mandacaru e os espinhos, eles são bem alongados. Eles são enormes. Olha só. Os dois prontíssimos. Olha só. O que é que vocês acharam? Deixem aí nos comentários. Não esqueça de deixar seu like, de comentar. Compartilhar pra o crescimento do nosso canal. Ativar o sininho pra receber todas as notificações. Espero que vocês tenham gostado muito deste vídeo. Desta dica maravilhosa de fazer o mandacaru. Façam. Porque vocês vão amar. E até o próximo vídeo. Tchau.